Música Srimaduacharya apareceu em 1238, depois da área comum, perto da cidade de Udupi, chamado Carnática do Sul da Índia. Música Ele foi considerado uma encarnação de Vayu, o deus do vento. Imagina só, naquela época, ele já tinha um físico excepcionalmente forte e uma extraordinária capacidade intelectual. Música A história dele é bem precoce, porque Maduacharya recebeu Diksha, que eu já expliquei aqui no canal o que é Diksha, aos 5 anos. E recebeu Sanyasa, a ordem renunciada aos 12. E ele resolveu sair de casa. Música Naquela época, a Índia já tinha passado pelo Budismo e depois tinha a filosofia Mayavada, que acredita que Deus é impessoal, que Deus é só uma energia. Essa filosofia é de Sankaracharya. Então, para contradizer essa filosofia, ele resolveu fazer um comentário do Vedanta Sutra. E nesse comentário, ele falava sobre teísmo puro. Então, ficou conhecido como Doita Doita Vada, um dualismo puro. Porque a filosofia impersonalista é considerada a Doita, sem dualismo. Maduacharya achou que a Índia precisava se livrar de uma concepção impessoal de Deus. Então, ele resolveu viajar por toda a Índia e explicar para as pessoas o que é devoção e o amor por Deus. Só que nesse meio, ele encontrou vários jainistas, budistas, mayavades e ateus. Naquela época, as pessoas, para poder conversar sobre qualquer tipo de filosofia, eles tinham que dar argumentos e discutir publicamente. E Maduacharya era tão versado que ele derrotava todos. Com esperança de encontrar o próprio Vyasadeva, Maduacharya subiu para os Himalaias. E lá ele encontrou o Vyasadeva, que deu a ele uma pedra sagrada chamada Salagrama Shila. A Maduacharya já mostrou para o Vyasadeva os comentários que ele havia feito do Bhagavad Gita. E o Vyasadeva ficou muito feliz. Quando ele volta para Udupi, ele instalou uma bela deidade de Gopala. É um local que eu já tive a oportunidade de conhecer. E essa deidade segura uma vara de pastor. Até a própria palavra Gopala significa isso, né? Pastor, sim. Ele estabeleceu vários monastérios ali. E os líderes desses monastérios se encarregam na adoração da deidade. Dizem que a conduta deles, a pontualidade, o ritual cerimonial, são impecáveis. Eu pude ver que nessa cidade, eles fazem diariamente um passeio com a deidade. Enquanto todos os músicos ficam tocando seus tambores e cantando. Na verdade, o Gaudiya Vaishnavismo, ele se origina dos Maduas, que são seguidores de Maduacharya. Lembra que Gaudiya são os monges estudiosos do norte da Índia. Na verdade, Maduacharya viajou a Índia por duas vezes. Imagina você viajar em 1200 por toda a Índia. A contribuição de Maduacharya foi imprescindível. Ele não escreveu nada, mas naquela época ele viajava com alguns discípulos. Enquanto eles andavam pela Índia, Maduacharya ficava ditando e o discípulo servia como escriba. E ficava escrevendo todas as conclusões dele. Então, como eu falei anteriormente, na Índia havia muita confusão sobre uma filosofia personalista, que acredita que Deus existe. E uma filosofia impersonalista, que acredita que Deus somos todos nós. Então, Maduacharya, ele estabeleceu que existe o Atman, que existe uma alma individual, existe uma realidade última, que é Deus. E essas duas realidades são imutáveis e diferentes. Que a alma individual depende de Deus e nunca é idêntica a ele. Uma vez, um feroz tigre de Bengali atacou o discípulo saniyasa de Maduacharya, chamado Satyatirtha. Maduacharya lutou contra o tigre e mandou ele embora com o rabo entre as pernas. Maduacharya vai falecer em 1317, mas o legado dele permanece até os dias atuais. Maduacharya lutou contra o tigre e mandou ele embora com o rabo entre as pernas. Maduacharya lutou contra o tigre e mandou ele embora com o rabo entre as pernas.